As seleções de cada mês tá aqui no nosso Instagram pra você, ligado também na TVN Esportes, siga arroba TVN Esportes, estamos no Facebook, Instagram, Twitter e também nas contas da Liga Nacional de Futsal. Olha a bola chegando pro Bruninho, a quadra se abre pra ele, o Caio se joga, o Jackson se joga na bola e divide aqui com o Bruninho. Foi bem o goleiro do Joaçaba, você, GV. Bruninho vai passar do Jackson, não passa não, Jackson esperto se joga na bola e evita o gol do Santo André em tele. Seis finalizações de Joaçaba, duas do Santo André até aqui. Joaçaba ganha a bola, é o Billy, acelera, pedala, vai pra cima do adversário, ganha a bola o Santo André em tele, que já parte pedalando aqui ao Tom, a bola escapa do pé dele. Sobrou lá na esquerda, vem a pancada pro gol e o Jackson faz a defesa. Aparecendo bem nesse momento aqui o goleiro do Santo André em tele. A bola chegou no chute de primeira, me parecia que o Thiago cabeças, a bola saiu. É algo que pode ajudar ele, complementando muito nessa transição que ele tá fazendo ainda de futebol sete pro futebol de salão. Iã, trocando o bazinho, batendo de longe, gol do Joaçaba! Renan Bazo, mas pode chamar ele de bazinho! Pancadaça de longe, pra desbloquear a defesa do Santo André em tele em Joaçaba, você que vê! Iã, tocou no bazinho, ele puxou pro meio, foi com a canhota, abriu um espaço e ele aproveitou. De perna esquerda enchendo o pé, sem defesa pro goleiro, parece que teve um desvio ali no meio do caminho, complicando a vida do goleiro Caio. Consegue uma jogada de pivô, pênalti pra chance do Santo André em tele agora. Thiago Cabeça preparado ele, o Matheus! Thiago Cabeça marca! Gol do Santo André em tele! Thiago Cabeça empata o jogo! Pancadaça na cobrança de pênalti, chute forte e a bola entra! Ele contra o goleiro Thiago Luzi! Thiago Cabeça e Thiago Luzi! Qual Thiago se dá melhor? O Cabeça! Ele bate forte e desbloqueia a defesa do Joaçaba! Vai começar o segundo tempo, toca na bala Wigan! Bola rolando pra etapa final, no ginásio da Universidade do Oeste de Santa Catarina! É uma jogada que pode ir a qualquer momento, olha a chance! Vem a Ian, cavadinha, tira a mão, o Gleison e entra! Gol do Santo André em tele! É do Ale Pivô! Ian Matheus! Cavadinha, só tirando do goleiro Caio, pra colocar o segundo gol no placar em Joaçaba! Ian na experiência, na categoria! Você quer ver? Bola aqui na direita, sai o goleiro Caio, Ian! Tirou o peso da bola, ela foi fraca, até parecia que dava pra tirar o Gleison! A meia altura ele acaba tocando e a bola entra! O gol é do Ian, embora o Gleison tenha tocado por último na bola! Vitória do Joaçaba parcial, agora Joaçaba 2! Santo André em tele, 1! Ele, e acaba com ele, né? E vai mudando tudo, eu gosto que também cidades de interior, né? Acontece muito isso! Olha só, vindo aqui pra jogada, Juninho, quem bate pro gol é o Gusto! Gol! Gol! E é o terceiro do Joaçaba! Amplia a vantagem em casa a equipe do técnico Paulinho Saranduva! Augusto veio pra batida na jogada! E o Vitinho no complemento pra marcar o terceiro gol! Tá aí o Paulinho Saranduva, o Joaçaba num segundo tempo intenso pra cima! Passou do Juninho, Augusto bateu, essa ficou no travessão, na volta! Ela veio no pé esquerdo do pivôzão! Vitinho, esse foi um dos mais fáceis da tua carreira, hein, garoto? Augusto no travessão, voltou! Vitinho! Mas ele teve o mérito de estar no momento certo, na hora certa, pra marcar o terceiro gol do Joaçaba! Com 15 minutos na regressiva! O fixo Mancini, Bruninho! Bazinho não dá espaço pro Bruninho, vai tomar essa bola, já tomou o cara a cara com o goleiro, ele bate! E grande defesa do Caio! O passinho vem na perseguição, você quer ver! Toma do Bruninho, cara a cara com o goleiro! Ele bate, grande defesa do goleiro! Tom, quase caiu, fica em pé! Vai lá na esquerda, Gabriel Kizzi! Bola no meio! Leandrinho! Gol! Do Santo André em tele! Volta pro jogo o time andreense! Leandrinho! Funcionou o goleiro linha! Tom, bola pro Gabriel Rize! Toque e capta o lado da esquerda! Do Tiago Cabeça vem aqui no meio! E o Leandrinho finaliza! Com o gol aberto, já tava batido o Jackson! Gol de Leandrinho! Tá aberto o jogo em Joaçaba! Com dois minutos pro fim do jogo, Joaçaba 3! Santo André em tele 2!